Música Salve pra galera da CNT, Clube Tune, patrão Equipe Car, tamo junto Dia de sexta-feira, dia de carreira, parque da cidade, divos 40 Autos carros loucos, dando aquele som, também tem muitas motos dos moleques, sangue bom Também tem encontro, sabadeiro do menino, posto de piranda, ali no qual paraíso Curto muito carro, curto competição, sou automotivo, curto minha preparação Cultura é arte, o pé não faz parte, muitos acidentes, os parceiros da cidade É que tem meu carro todo, aro, roda, parceira é nóis que tá, qualquer coisa que se roda Pra equipar seu carro, cê tem que ter concurso pra botar ele na pista Você tem que ser piloto, dizem que é proibido, dizem que é contra a lei Dizem que é perigoso, dizem tudo que sei Eu sei que é proibido, eu sei que é perigoso Mas eu vou fazer o que se meu motor é bem nervoso Tô todo injetado, pintura personalizada Tô no lugar que eu for, a cena que eu sou o cara Sou mal que carro baixo, não sei se dá estado Mas eu sou anivejoso, fala que eu me acho Não sei se é inveja, fico observando A noite tá bela e eu, e tô ligando então Vai, joga os traves, hoje é sexta-feira Eu já tô ligado que hoje é dia de carreira Jogo dos adultos, sabadeiro do menino Conto de piranda, ali no qual paraíso Vai, joga os traves, hoje é sexta-feira Eu já tô ligado que hoje é dia de carreira Jogo dos adultos, sabadeiro do menino Conto de piranda, ali no qual paraíso Chama os moleque pra cair lá pro rosto A prata se destaca entre vários pescoços Pra que eu sou o cara, com ouro eu vi no brinco Os mano nem conhece e fala que é meu amigo De corpo rasgado, de cordão de prata De tênis, de mola, de camisa regata As meninas querem me conhecer tão afim Só de amizade, eu finge o que acredito E ela finge que é verdade Interessada no meu carro, na minha casa Na minha grana, interessada em vaidade Estado, se tu ama, eu não me julgo esperto Apenas tô ligado Eu sei que a carne é prata, mas eu sei que é pecado O segredo é esse parceiro Não tem mistério Fica a sua grana, constrói o seu critério Compra a sua carreta, joga ela no chão Você tem que pensar alto pra ter um vestido bom Em dia de carreira, é nóis só supera A gente tá no ritmo e curte a noite inteira A carreta dando som, soltando o pancadão A fé arreclama, mas não dá nada não Joguei no chão, tirei as mola Tá quicando, botei cola Cabeçote rebaixado, é nóis mesmo Desenrola, vai, só dá nóis Vai, tamo junto Se os canes passar, nóis bola Os piados, quantas leis da pista É sempre esculachado Pra não ser esculachado E os parceiros te zoar Nem dá nada Cá, reta soltada A vida cresce, o olho Fica alucinada Vai, joga os grave Hoje é sexta-feira Eu já tô ligado Que hoje é dia de carreira Então, tchau O sacudo Sabadeiro no Rio Tudo em Piranca Ali no qual o paraíso Vai, joga os grave Hoje é sexta-feira Eu já tô ligado Que hoje é dia de carreira Então, tchau O sacudo Sabadeiro no Rio Tudo em Piranca Ali no qual o paraíso Aí Não sou melhor Mas o dia quero tá lá Enquanto isso, tamo aí Botando os carros pra alinhar Ha, ha Aí Sempre é nóis Se não for, nós chega lá Mas sempre tamo na pista Os carros pra alinhar São muita paz É muito bem Nós não querendo Porque assim você quer discutir Bota o seu carro na pista 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 Obrigado.